E aí gente, tudo bem com vocês? Estou começando o primeiro vídeo desse canal E hoje eu separei 5 melhores jogos da minha opinião Espero que vocês gostem e vamos para o vídeo Então gente, o primeiro que eu separei Foi o The Wars Mano, todo mundo conhece os The Wars Menos alguns E espero que vocês gostem do vídeo Então o trailer está aí Só espero um pouquinho, que travou um pouco E aí We've lost You trespass, Jedi But I'm done hiding You will always struggle It's the choice to keep fighting That makes us who we are Feel the Force on Xbox One Então gente, esse foi o trailer No quinto melhor Então Vamos para o quarto O quarto melhor O quarto melhor O quarto melhor O quarto melhor é Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty Warzone Com 150 players Com mais de milhões de pessoas que jogam Sério, esse jogo está bombando muito Muitas pessoas gostam Muitas pessoas gostam do Call of Duty E está aí o trailer Muitas pessoas gostam do Call of Duty Muitas pessoas gostam do Call of Duty Extraction is inbound Warzone When I drop these lyrics More That's no chance You call Commence Don't you dare stare You better move E aí I'm gonna take this city Bitty world by storm And I'm just Just like Muhammad Ali They called him Tances Watch me fast And speed Like a skull Se inscreva no canal. Gente, como vocês puderam ver, o trailer foi mais ou menos um minuto. E esse vídeo tá ficando muito grande. Então, vamos pro próximo. Gente, eu esqueci de falar. Dá like, se inscreve no canal, mano, se você não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Então, o trailer vai tá aí na tela. Beleza? E também, se você quiser compartilhar, compartilha, beleza? Tchau. O trailer vai tá aí em 3, 2, 1 e tá. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. Ele não valeu. Daniels! E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. We thought we knew what war would be like. But nothing prepared us for this. Lose the tags. Lose them. They're after Jews. The Udn. I'm not giving up on my platoon. We are cogs in the machine, Joseph. We start going our own way, the whole thing breaks down. When did you forget that? These are men. Our men. When did you forget? Let's take that bridge and find our boy. Gear up! Let's move! You think you've got some guts, don't you? This isn't us. Look, it's all in nothing. It's all been leading to this. Let's move! Well, ain't that something, Fritz. Pre-order now and get a weapon unlock and double XP. ller. Good. We'll be right back. Oh, yeah. Nice. Hello.